Olá, segue nossas antenas aqui para em parceria com aquário que nos fornece a base aqui magnética, tá? Aqui é o conector, ó, é uma antena dual band, tá bom, ó, para uso em rádios VHF, UHF faixa de 200 megahertz, na faixa de 300 megahertz, tá bom, vai com o conector padrão aqui, ó, com cabo de 4 metros, UHF macho aqui, tá? E vendemos também personalizados aqui com conectores BNC, TNC, BNC fêmea, SMA macho, fêmea, temos para quase todos os tipos de rádios móveis e HTs, tá bom? Então basta você informar qual o seu modelo aqui e nós fornecemos aqui, trocamos o conector para o uso do seu HT aqui, personalizado, tá bom? Um ótimo produto, ó, cabo de 4 metros, uma base magnética robusta aqui, suporta mais de 150 km por hora, pode ficar bem mais larga que as importadas, né? E o ímã também mais forte aqui. E vai com a nossa antena aqui, ó, dual band, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. E vendemos antenas padrões também, que vai com a tabelinha para você ajustar a nossa sintonização, sintonizar, né, só a frequência adequada aí, caso você só tenha uma frequência, dois canais, três canais. Vai com o conector padrão UHF e uma antena padrão aqui, tá bom, ó? Caso deseje comprar as outras aqui, basta perguntar, nós nos informamos um link aí para você poder comprar e pagar também. Antenas dual band da marca Sergtec. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Vamos aproveitar o gancho hoje também, que hoje é dia dos professores. Eu muito obrigado a todos os professores, que eu de alguma forma ou outra acabaram, né, contribuindo com a minha formação aí. E a pessoa que sou hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Aproveitando, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Valeu, hein. Um abraço e até a próxima aí. 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 Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. E aí Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.